Está tudo visto só com uma canção. É muito movimento em palco, uma grande coordenação de esforços, e isto, e MC Hammer como sedutor. De facto, foi fácil constatar em Madrid, com a audiência mais juvenil, perfeitamente entusiasmada de cada vez que ele mexia em alguma das suas peças de roupa. E depois destes intervalos, de certo modo moralistas, tentando explicar a sua visão de performer. E estamos felizes de que estemos aqui hoje, para ser parte de um evento muito, muito orgulhoso. Queremos agradecer a todos vocês... Para quem não sabe inglês, MC Hammer está a dizer que se sente muito feliz por participar neste grande acontecimento mundial. Curtis é, de verdade, boa e cruel. Os agradecimentos da praxe de MC Hammer em relação a todos aqueles que contribuíram direto ou indiretamente para este espetáculo. Bom, esta referência aos Brothers in the House é simples de explicar, é um pouco uma terminologia rap, refere-se àqueles que gostam deste tipo de música, deste tipo de espetáculo. O que é que nós sabemos que nós temos que prestar apenas um minuto hoje.